E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 15 e 21 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Rima antiga, tipo os asecas, quer dar selinho na hebe, depois não reclama se a Lilinha te deixa careca. Sabe muito bem meu mano, esse é que é a parada, pega minha levada, cê tá preparado, tô pronto pra te dar pancada. Rima antiga não, rima de oportunista, se eu dar o selinho na hebe é porque eu fui lá no programa, fiquei famoso, ela sabe eu sou artista. Já você mano, eu acabo num jeito bem técnico, porque você parceiro vai morrer de um jeito estético. Pra mim você só fala merda, seu crânio não uso com a colher, então só porque eu sou artista, eu posso trair minha mulher. Cê me vem aqui do RAP, não leva pro coração, tô usando o seu documento contra você. Quem nada antes dos anos 2000, então nunca viu, muito menos sabe, todo mundo que ia na hebe dava um selinho, mesmo assim os casamentos não acabavam. E meu parceiro, cê tá achando que é bar, veio com o antigo, mas bateu na trave. Faz favor, cuida da sua vida, que eu que vivo minha vida lá dentro da minha casa. Tudo bem, ô seu Zé Ruela, cê dá um selinho na hebe, se a Lili dá um selinho no cara, cê termina com ela? Sabe bem que esse é meu egg e AP, porque o que vale pra ela, ô otário, também tem que valer para você. Eu sei que vale, parceiro, por isso mesmo eu tô rimando e ela tá assistindo o que eu tô mandando. Qual que é a fita, se ela desce em linhoto, mano, qual que é, mano, tá castelando? Mas se fudeu, eu não quero saber qual que é da fita. Volta pra uma talha de rima, o que que cê tem pra poder ficar falando da minha vida? Ele sempre fala da vida dos outros, cê tá panguando. Usei seu argumento contra você, chorão. Cê tá reclamando? Ele tá usando o argumento que foi meu contra mim. Eu já vi que, mano, você não consegue evoluir mesmo, tanto que é ruim. Ele não pegou o meu argumento, esse parceiro não rima, só trava. Aê, cuzão, você não é MC, cê pegou e montou, distorceu minhas palavras. Então, pessoal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta, rapaziada. Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Já deu pra ver que cê vai perder, pois tremeu na base. Estou do somente fácil, mano, tipo um kamikaze. Tá ligado que agora, parceiro, cê treme na base. Veio o cursinho pronto, eu abalei ele inteiro com só uma frase. É por isso que você já fica pra trás, porque você não é forte. Tô ligado, parceiro, que conta o prado. Cê tá de frente com a morte, eu te espanco com facilidade, porque eu não tenho suporte. Conheci o gatilho mais rápido do oeste, eu sou pente mais cheio da norte. Não tem como cê passar, então toma. Eu não falei de uma das cobras, eu nem quero interpretar o que cê fala. Você toma na cara, então a mão de obra, parceiro, você já acaba. Eu construí um apartamento na sua mente, o que que você fala? Mata! Rima tem, se você quiser, mano, eu demonstro. Faço rap, vou além. Você sabe mesmo, mano, que eu demonstro. Faço rap, cê não tem. É por isso que cê tá com encosto. E quando eu te amassei lá no coliseu, na aldeia e no mar de monstros, hein? Cara pra mim, cê falou que tem zona de conforto, mas acho que ao contrário nem é assim. É você que tá no ponto morto, acho que o Prado fala, cê revela. Ele bota peito, aquele é a favela. Mas fora da aldeia cê não arruma nada, porque você não tem panela. É sempre assim, você sempre usa o mesmo argumento de novo. Aí, Prado, eu vou te amassar e quem vai interpretar é o povo. Você falou que abalou com uma frase, pelo contrário, sou MC Nell. Hoje o Prado não tá de boné, mas pelo visto o Prado tá muito chapéu. É por isso, meu mano, que eu sou verdadeiro. Faço meu rap, cê sabe, meu mano, que esse é o estilo brasileiro. Eu posso ter começado um e último, mas eu vou chegar em primeiro. Precodência, não vai ter o terceiro. Feitiço virando contra o feiticeiro. Deixo o tempo lá fora do tatame, eu sou peso pesado. Você tá ligado, eu não fumo o 8, meu mano, eu prefiro o Carlton. Você fala até do 8-Miley. Realmente esse filme é pesado. Só que no final do filme do Eminem, não tinha um gordinho folgado. Seu moleque, cê sabe que eu vou te bater. Cê sabe que encontrar o Prado na batalha, não tem bom de você correr. Tá ligado que agora eu faço R.A.P. O maior campeão virou a maior chacota, acabei de tomar e só arre de você. Tá ligado que o Prado te quebra. E agora cê ficou no chão, cê não tá preparado pra essa guerra. O Tubarão perdeu na primeira, então passei na jogada. Mais um 2 a 0, o rei dessa temporada. Fala boca tio, tio. Eu não faço burviews. Cê prefere o Carlton de Espanco aqui ou em Beverly Hills? Sabe qual eu faço improvisação? Tava falando até do seu cigarro. Espera ele fazer com as seguinhas no seu pulmão. Cê tá ligado que eu vou avante. Quando ele fazer com as seguinhas no seu pulmão, não vai botar a culpa no cante. Sabe muito bem que eu faço um frio. Por isso que eu tive que te admitir. Claro que eu faço com as seguinhas. Hoje eu mato o Prado e vocês morrem de rir. Em toda risada, seu idiota. Cê falou mesmo que o cante veio virar chacota. Claro que não. Cê sabe que eu faço improvisado. Antes eu tava apanhando. Hoje eu tô treinando e bem preparado. Cê tá ligado que eu vou te falar. E agora não é só com o fundo do cabaço. Hoje eu até falo. Mas cê tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço. Falou que não me pôr no fundo do poço. Esse é o esforço. Tira meu espaço. Eu já tava. Você chegou atrasado. E no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo. Já tá. Já tá. Sabe que você é freguês. Tô roubado pra roubo. Tá queixando comigo de novo. Acho que não aprendeu nada da primeira vez. Já tá. Já tá. Eu quero o teu poço. Hoje eu quero te matar. No fundo do poço. Não vai minha bala. Porque eu já nasci lá. Passa o ar eu vou gaguejar quantas vezes for necessária. Quantas vezes são precisada. Pra mim nunca vai gaguejar. Não vai ser contra você. Conta qualquer um que tiver na minha frente. Eu tenho muito pra ensinar. Muda pra aprender. Eu errei de novo. Cê falou do erro de novo. Vamos ver. Eu deixei a mão na porta pra explodir. Se você pisar, leram e foda. Todo esse jogo. Não vai ser contra o jogo. Você se fudeu. Igual eu disse na última vez. É que quem não pode errar sou eu. Só que eu falei que eu sou o dono do jogo. Por isso que eu e eu tô no tabuleiro. Prado você vai perder se eu te ver. Porque eu que decidi os meus sete erros. Tá em calo que eu vou te bater. Eu tenho vontade. O Prado já tá no caminho. Com certeza você nunca vai arrumar nada. Porque eu vi não te batir. Eu tô fozinho. Sabe tudo que você já tá perdendo? Tá ligado tudo aqui? Eu sigo meu caminho. Eu tenho erros. Eu tô com pistas. Por isso eu tento aceitar. Isso é muito melhor que esse presente. Oh! 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 Qual que é? Oh! 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 uma coisa eu sei, falou que era o dono do menino, joga o jogo valendo o game, que hoje eu deixo vocês em sua game play. Ah, ah, yeah, yeah, SOK. Sete vai além, toda batida, sabe né, não mano porque eu sou guerreiro, mas eu sou parceiro, você fala do seu estilo, eu te picote e corte igualzinho a surdeiro. Ei, tá bom, tá bom, tá ligado, faz o freestyle e você não vai ganhar, só que sua carne não é valiosa, minha carne vai mais no que uma picanha. Ei, tempo do churrasco, você tá ligado, mano que eu faço esse freestyle que você é freguês, se cortar sua língua, o churrasco você desce é pro mês inteiro. Ei, mano, você não é guerreiro, faça o freestyle que eu sou o verdadeiro, tô te enchendo de punch pra você entender o que é o flow verdadeiro. Ei, tempo do churrasco, você tá ligado, bateu de verdade que você é iniciante, olha o brinquedo, só quero amante, senão você não sente amante, só que você tá ligado, faça o freestyle, mano, já mando aqui, hoje meus olhos são de tromalina e hoje minha vitória igualzinho Rupi. Vem, 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 Tá ligado, calma, tá ligado Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Minha carne não vale nada, carne preta é mais barata Como eu faço, cê não vai pegar Vou fazer isso aqui, mas eu vim só pra te matar Quebra meu espelho, você é tão ruim O que é o espelho? Fala isso, espelhe-me Tenta fazer isso, não vai dar aqui pra você O que é isso, eu faço, mano, isso que é RAP Mano, calma lá, chego agora, MC Flow verdadeiro, desde 2018, fazendo isso aqui Obrigado de coração mesmo a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Deixem nos comentários top 5 ou top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada E deixe nos comentários o que eu preciso melhorar no conteúdo Qual batalha que você mais gosta E quais batalhas desconhecidas que você acha que merece reconhecimento aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou, RimaSoloHD aqui RimaSoloHD, rapaziada